Como é que eu sei dinâmica de solução? Porque eu sei o que é o saudável e doentio. Quando sai do saudável, fica doentio, é porque as leis do sistema não estão funcionando. Como é que faz para ficar saudável? Volta para as leis do sistema, traz de volta para cá e mostra como isso é feito. Os resultados aparecem. Isso, para mim, é a constelação.